Boa quarta-feira, não, terça-feira, eu estou meio perdido aqui, os dias são muito parecidos e com esse cenário meio confuso, o sábado e o domingo ele fica absolutamente igual aos outros dias da semana, dias de muita atividade no mundo, uma atividade de certa forma transformadora, a gente nunca sabe se a transformação vem para o bem ou para o mal, a única coisa que a gente sabe é que se a gente quer que um dia as coisas venham para o bem, elas precisam de uma transformação, tem uma frase que diz que nem toda mudança leva para um lugar melhor, mas se a gente quer ir para um lugar melhor, a gente precisa de mudança, então tempos de mudança no mundo e cabe a nós direcionar essa mudança para algo que seja melhor para todos, na direção de um mundo mais justo, na direção de um mundo menos desigual, hoje a gente tem um convidado especialíssimo, todos vocês hoje, todos vocês hoje vão ser brindados com uma peça que foi feita para o nosso movimento, como 70% e feita por vocês também, esse é um movimento de comunidade, é um movimento de grupo e é o grupo que tem feito esse movimento, a gente vai falar muito sobre isso hoje, muito sobre as notícias que tem acontecido no mundo, tanto em relação ao movimento, tanto em relação ao movimento que começou com o assassinato brutal do George Floyd, assassinato sim, porque ontem foi provado por peritos contratados pela família, que foi um assassinato pelo policial, ele morreu naquele momento de asfixia, é uma das coisas que a gente vai falar hoje, e vamos falar sobre o Brasil, mas antes de tudo isso, com menos de dois minutos e mais de duas mil pessoas já nos assistindo em menos de dois minutos, queria dar bom dia para o meu amigo deputado Marcelo Freixo, esse guerreiro, não só de Brasília, mas esse guerreiro no Brasil inteiro, que tem uma história linda de luta pelas pessoas que precisam de voz nesse país, bom dia Marcelo. Bom dia Eduardo, bom dia a todos e todas que estão com a gente aqui nessa manhã de terça, prazer imenso estar conversando com você, era um desejo antigo aqui que a gente conseguisse conversar, mas essa história de trabalhar em casa, a gente não tem hora para parar de trabalhar, então nunca trabalhei tanto na minha vida, mas nunca foi tão necessário esse trabalho diante do que a gente está vivendo nesse país e no mundo, mas é uma honra estar com você aqui, vamos nessa, vamos conversar. Legal, e aliás, eu tenho acompanhado muito assim as suas falas ao longo da crise, tem sido falas muito lúcidas, você tem sido um agente do embate de ideias importantíssimo, ontem por exemplo, eu estava vendo o seu debate lá com o deputado do PSL e tão importante falar as coisas com a clareza que você fala, né, e você uma hora cita e pode até parecer irônico, mas que seja irônico, mas tem tanta verdade quando você fala o seguinte, mas calma, isso é um argumento que com um aluno de quinta série ele não pega, com um aluno de segunda série ele não pega, a gente tem que ter um mínimo, a gente tem que ter um mínimo de fundamento naquilo que a gente debate, senão é quase que um desrespeito a quem está assistindo, eu juro que eu acredito nisso, a gente tem que respeitar quem está nos assistindo e achar que só vale a pena nos assistir se a gente tiver um mínimo de nível para entregar para quem está nos assistindo alguma coisa, senão é o seguinte, olha, nem me assiste que eu não estou preparado para você me assistir, você não merece me assistir, né, acho que as pessoas deveriam ter isso na cabeça, então eu tenho acompanhado com muita alegria, assim, as suas participações, eu queria pedir para todo mundo, todo mundo que está nos assistindo hoje, já são quase 3 mil pessoas aqui ao vivo nos assistindo, a gente tem 3.200 pessoas com menos de 4 minutos aqui nos assistindo, eu queria pedir que todo mundo, hoje é um dia muito importante para chamar o pessoal para live, porque no final a gente vai fazer um movimento que faz parte do Somos 70% de divulgar um vídeo maravilhoso que ficou pronto por voluntários desse nosso grupo, eu vou citar quem foram os voluntários, e esse vídeo vai ser mais uma peça desse movimento que é dos 70%, não é do Eduardo, não é do Fulano, não é do Freixo, não é do Hulk, não é do FHC, não é do Lula, nem é do Ciro, é dos 70% e esse vídeo mostra isso, então chamem todo mundo, tem uma surpresa alucinante, maneiríssima no final para todo mundo, hashtag Somos 70%, que nem a turma está colocando aqui. Então é o seguinte, a gente vai passar pelas notícias, mas antes, todo mundo agora, um like, por favor, todo mundo do YouTube, se tiver com o chat aberto, tem que fechar o chat para poder dar o like, e todo mundo do Facebook, que tem sido importantíssimo o Facebook, um compartilhamento. Galera do Facebook, um compartilhamento, galera do YouTube, um like. Freixo, a gente não tem propaganda, a gente não tem monetização dos vídeos, a gente não tem banner, a gente não tem nada aqui, nem é candidato a nada, nem é filiado a partido, o que quer dizer? Eu não perco voto, ninguém pode me cortar verba, aqui a gente fala o que a gente quiser, é independência total, essa que é a ideia aqui do espaço, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando rapidamente da Covid, que tem muito assunto para a gente falar. O mundo completando aí 378 mil mortes por causa da doença, a doença continua matando no mundo, apesar do foco ter sido desviado para outro assunto tão importante quanto, mas a doença continua muito mortal no mundo, várias regiões com pessoas muito pobres, como a Índia, como várias áreas da Rússia, o Brasil principalmente, o novo epicentro do mundo, Peru, México, ou seja, a doença é curioso, porque essa doença surge no mundo nos países mais ricos, vai para os países mais pobres, dentro dos países ela chega nos mais ricos e vai para os mais pobres, quase que como ensinando para a raça humana a diferença que existe entre a forma como a vida acontece para as pessoas mais ricas e mais pobres, países mais ricos e países mais pobres. Uma trágica lição do mundo que a gente vive, uma triste lição da realidade que a gente vive. E o primeiro assunto que eu queria passar, que é super importante, é o seguinte, Wuhan, que é o lugar onde a doença surgiu, terminou ontem de testar 9,9 milhões de pessoas em mais ou menos 15 dias. A ideia era testar em 10 dias e eles testaram em 15 dias. E aí terminaram de testar e sabe quantos contaminados eles acharam? Nenhum, zero. E algumas pessoas verão isso e falarão o seguinte, que desperdício de dinheiro. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, como a gente vê de uma maneira errada o gasto público. A gente acha que o gasto público é um dinheiro que some, é um dinheiro que desaparece. Então, eu lhes digo o seguinte, em Wuhan, uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, onde todo mundo poderia estar trancado em casa, a economia podia estar absolutamente parada, a atividade podia estar entrando num momento absolutamente depressivo de dinamismo, e isso inercialmente é muito ruim, porque quando você faz com que as coisas fiquem paradas, para ela começar a andar de novo, é muito difícil, você tem que tirar da inércia aquele negócio. Mas o Wuhan, não. Ele testou 10 milhões de pessoas. Para testar 10 milhões de pessoas, você precisa de logística, você precisa de policial, você precisa de enfermeiros e precisa de médicos, precisa de laboratórios funcionando, gente limpando as ruas, precisa de comida ser produzida para quem vai estar na rua, precisa de caminhão entregando as coisas. Então, durante esses 15 dias, a atividade ficou absolutamente dinâmica em Wuhan, e 10 milhões de pessoas foram testadas, e a doença continua contida. Então, deputado, isso é uma aula de como você pode mudar e canalizar a sua atividade econômica num período de crise, para fazer com que as coisas continuem acontecendo com inteligência enquanto você atravessa essa crise, não é? Sem dúvida alguma, isso me lembra a sua fala, que eu tenho óculos, isso me lembra o debate sobre saneamento básico. A cada R$ 1,00 que você investe em saneamento básico, são R$ 4,00 que você deixa de gastar em saúde pública. Isso não é compreendido por boa parte dos gestores públicos nas nossas cidades. E hoje, no saneamento, é um grave problema que torna ainda mais dramática a situação do coronavírus. Esse debate que você já fez aqui em vários momentos, a gente precisa entender. Se nós vivéssemos hoje só o problema da pandemia, já seria grave demais. O Brasil está passando a Itália, o número de mortos, e já é o segundo país em número disparado, em número de contaminados. Essa situação vai se tornar ainda mais trágica, principalmente diante das notícias que hoje também chegam de abertura de lugares como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo. A tendência é que isso agrave a situação da pandemia nesses lugares. O prefeito do Rio de Janeiro anunciou que vai abrir para a questão dos esportes, para as igrejas e para os jovens, o que é uma temeridade no momento do Rio de Janeiro, tem um número de mortos maior do que a China e a Índia, o Rio. Então, é uma situação de muita gravidade, de falta de compreensão, porque o que mais mata dentro da pandemia é a desigualdade. É isso. O vírus chega em um determinado setor da sociedade, ele chega de avião, é bom a gente lembrar, e ele se espalha numa sociedade desigual, que mesmo nos métodos preventivos, essa desigualdade é muito decisiva na letalidade, porque você não consegue o isolamento. Imagina a cidade do Rio de Janeiro, tem um terço do Rio. Estou falando muito do Rio, sou do Rio, mas, enfim, isso pode servir certamente para muitos lugares. É riquíssimo saber da realidade do Rio com dados. Tanto se fala com superficialidade, e a gente se aprofundar num exemplo de caso tão importante como o Rio, é importantíssimo, muito bom. É, não acho que a cidade que eu vivo, onde eu sou, seja a mais importante, não é isso. Mas é uma cidade relevante no cenário nacional. A cidade do Rio, um terço dela mora em favelas. Um terço da cidade do Rio de Janeiro mora em favelas. As pessoas não têm, às vezes, muita dimensão disso, porque a compreensão visual do Rio é muito o cartão postal. O Rio, por ser uma cidade belíssima, é uma cidade que esconde a sua própria cidade. O cartão postal do Rio, na verdade, é uma cortina de fumaça, esconde. Tem um rio subterrâneo que é encantador também pela sua cultura, pelo seu povo, mas que tem os seus problemas que o cartão postal muitas vezes esconde. Um terço mora nas favelas. E as favelas, ao contrário de São Paulo, não são periféricas. Elas estão no coração dessa cidade, mesmo na Zona Sul, que é o lugar ali que tem apenas 17% da população da cidade do Rio de Janeiro. Ipanema, Lebo, Comacabana, Gávea, Jardim Botânico, isso aí tem 17% apenas dos moradores do Rio. Um terço mora em favelas. Nesses lugares, você não consegue o isolamento como gostaríamos. Razões óbvias, uma quantidade enorme de pessoas morando no único ponto. Não tem saneamento, não tem água, não tem renda básica, outro desemprego chega a mais. Então, o debate sobre a desigualdade dentro do coronavírus tem que ser um debate central, para o momento da pandemia e para o pós, para o desafio do pós, principalmente. Em relação ao pós-pandemia, o mundo vivendo, boa parte do mundo, principalmente a Europa e a Ásia, vivendo a saída das condições de confinamento muito mais severas do que a gente viveu aqui. E nessa saída, muito cuidado. Então, por exemplo, a Indonésia hoje decidiu não enviar os peregrinos à Meca. Iam ser quase mais de 200 mil pessoas que eles iam enviar e não vão enviar. E olha que é o evento mais importante do ano. Você tem que, na Europa, vários lugares que estão liberando o confinamento, é óbvio que o número de casos volta a subir. Não existe como as pessoas estarem mais juntas e o número de casos cair. Isso é físico, o vírus pula de um para o outro ali e vai aumentar. E aí você começa com novos surtos. Na Ásia, por exemplo, em Seul, você começa a ter vários surtos. Agora, eu falei sobre isso ontem. Hoje, novos surtos relacionados a encontros religiosos. Então, isso é tão importante a gente ver, deputado. Porque é o que eu repito aqui. O carro na frente está andando. Tem gente que está em níveis à frente do Brasil, porque começaram antes a crise. Se o cara cai no buraco, o carro da frente cai no buraco, você só não desvia do buraco se você for burro. Ou se você estiver mal-intencionado e quiser machucar alguém dentro do carro. Ou se o seu motorista for o Bolsonaro. É isso, que aí às vezes é burro e mal-intencionado. Que aí junta os dois casos que eu falei. Mas, por exemplo, esse caso dos encontros religiosos em Seul, ser um dos lugares que lidou melhor com a doença no mundo. Os problemas que estão vindo agora estão vindo dessas reuniões. Enquanto nisso, no Rio, e o Bolsonaro faz isso até para o Brasil inteiro, existe essa pressão de voltarem as aglomerações religiosas. Posso dar um exemplo mais grave? Por favor, por favor. Só para te dar um exemplo mais grave. Ontem eu estava conversando, eu não tenho autorização de dizer o nome dele, mas eu estava conversando com um repórter esportivo importante. Eu conversei com o Juca Kifuri também, mas não estou falando do Juca, não. Estou falando de um outro repórter que me procurou. E me mandou detalhes desse processo de abertura do Rio de Janeiro em relação à questão dos esportes. E eu fiquei escandalizado. Estou vendo aqui o que eu vou fazer com calma, porque eu fui olhar. Porque esse papel também do parlamentar, que é de você opinar, mas você tem que estudar, tem que ler muito, tem que entender, tem que antecipar um pouco as ações. Eles estão querendo voltar com o campeonato de futebol. Então, tem alguns planos ali. E aí, a ideia no Rio de Janeiro, por exemplo, é você começar os jogos sem público, mas eu não sabia que jogador não podia pegar. Não sei onde é que está escrito isso. Mas começa... Eu quero ver a hora que um craque desse pegar, e aí se vai dar algum problema. Porque se o jogador, se o pequeno pegar, ele não vai nem saber. Eu quero ver a hora que o cara que vale milhões pegar, o que vai acontecer. Mas vamos lá. Porque se o cara pegar, ele pode morrer. Ele é um atleta, é difícil, mas ele pode passar para a mãe, né? Ele pode passar para o pai, pode passar para o avô. É bom a gente lembrar, né? Com certeza. Isso acontece. Mas vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Aí depois... Aí tem fases de abertura. E tem uma fase que eles abrem para o público, relativa, assim, um terço do público. Desculpa, um terço do Maracanã são 22 mil pessoas. 22 mil pessoas indo para o Maracanã, essas pessoas vão de trem, essas pessoas vão de ônibus, essas pessoas fazem... Isso é uma insanidade, Eduardo. Isso é uma insanidade. E nesse momento... Ah, não, mas daqui a pouco pode ser. Não, então espero daqui a pouco para saber se pode ser. Mas dizer e planejar agora, no momento em que você tem, no Rio de Janeiro, mais de 5 mil mortos, superando China e Índia, você prevê o uso do Maracanã com tudo que leva ao Maracanã. Não tem que estar assustando a gente quem nunca foi ao Maracanã, mas aglomeração é inevitável, mesmo que você coloque um terço. O que são 22 mil pessoas dentro de um estádio? Isso é um negócio, assim, é inacreditável. O cara está pensando num momento desse agora, onde você não tem um hospital de campanha dela, onde você não tem leito, onde você não tem respirador, e a gente está debatendo se o campeonato não vai voltar com o Ruto do Maracanã. Então, assim, é uma inversão de papéis, de valores, de prioridade, que realmente é muito difícil, viu? Money Talks é o que o americano fala. O dinheiro fala, né, cara? É impressionante como as decisões que são tomadas, quando a gente faz lá cálculo 1, cálculo 2, engenharia, você tem um sistema de equações, você escolhe uma das variáveis para maximizar, quando você tem um número maior de equações do que você tem de variáveis do que tem de equações. E a variável que é maximizada nesse nosso sistema, ela é o lucro, coloquem isso na cabeça, é o lucro, né? E a briga, por incrível que pareça, não é por riqueza, é por poder. Porque quando você tem mais poder, você tem mais chance de maximizar o seu lucro. Então, você luta por poder, mesmo que, para isso, você tenha que abrir mão de um pedaço da riqueza. Ou seja, poderíamos ter um país muito mais rico, e, eventualmente, até os mais ricos iam acabar sendo mais ricos. Mas eles preferem, preferem não ser para manter esse balanço de poder, onde a maior parte da população vive absolutamente dependente, e numa relação covarde de dependência, e sendo chantageado o tempo inteiro. E o que é chantageado, a moeda de troca da chantagem, é a vida dessas pessoas, literalmente. Aqui não é papo para dramatizar, é literalmente. Ou o cara aceita as condições e ele vai morrer. Então, e falar em aglomeração, agora uma aglomeração do bem, já temos 6.700 pessoas nos assistindo, com 17 minutos de live. E, pô, incrível hoje. Estão meia turma para assistir hoje, que no final tem surpresa aqui. Bem, vamos lá. No Reino Unido, você tem que o governo... Ele adiou a divulgação, e ele está dizendo que não adiou, mas as entidades estão dizendo que ele adiou, e começou uma briga enorme, as pesquisas que mostram a diferença do impacto do vírus nos negros e nas minorias étnicas do Reino Unido. E todo mundo está falando o seguinte, pô, você está adiando agora porque você está com medo dos protestos, mas a gente tem o direito de saber. É quase como o seguinte, olha só, eu não vou mostrar, senão você vai protestar. Aí você está falando assim, mas calma aí, então você está chancelando o meu protesto. Você está mostrando que eu tenho motivo de protestar. Porque se você está falando que se você não mostrar, eu vou protestar, então você está chancelando. E o governo, não, 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 não estou adiando, não, é porque a gente não chegou no número. E aí a gente já entra com esse assunto, né? Tinha só mais um assunto de Europa que é interessante as pessoas saberem. Espanha, ela ontem anunciou os pedidos de auxílio-desemprego, e em março tinha sido de 302 mil pessoas pedindo auxílio-desemprego, em abril 282, em maio 26 mil. Olha o que acontece quando você, mesmo no meio do caos, quando você confina, quando você controla a situação, uma situação controlada, ela tem fim. E aí tem uma frase que diz o seguinte, é melhor, é melhor o fim do horror do que o horror sem fim, gente. É melhor um final horroroso do que um horror sem fim. então é melhor a gente controlar todo mundo e ser um final onde a gente vai sofrer mesmo, vai ficar angustiado, vai, mas aquilo acaba e você tem como começar de novo, a Espanha está começando de novo, a gente aqui no Brasil não está se dando a chance de começar de novo, a situação não está definida, definida a etimologia vem de dar fim, a gente não está dando fim a essa situação, a gente parece que quer ver o caos acontecer, quando eu digo a gente, como país, claro, nós aqui não queremos isso, mas aí já fazendo o link da notícia de Londres com os Estados Unidos, os Estados Unidos entram no sétimo dia de protestos, o Trump ameaça colocar as forças armadas e isso não impacta em nada o ritmo dos protestos, não impacta em nada o ritmo dos protestos e ontem, para encher as pessoas de entusiasmo, me perdoem usar essa palavra, mas eu tenho dito muito aqui, entusiasmo vem de Deus dentro, em Deus, ou seja, Deus dentro e eu acredito que protestos como esse ontem são protestos de pessoas que estão cheias desse espírito maior que faz a gente lutar pelas coisas, ontem na nossa conversa sobre espiritualidade, eu mostrei aquele discurso daquela jovem negra americana e perguntei para o pastor Henrique e para o Frei Davi, isso aqui não é um sermão? Eles falaram, isso é um sermão? Frei Davi falou, ela está com uma mão em Deus e a outra com os manifestantes, você pode ter certeza que ela está sendo a conexão, o fato é que ontem foi divulgado essa questão do George Floyd ter morrido por asfixia, foi um homicídio, ele morreu ali, e aí eu vou te passar, Freixo, e eu sei que você tem números bons para dar sobre como funciona isso no Brasil, veja bem, em Mineápolis, em Mineápolis, nos últimos anos, dois terços das pessoas que foram imobilizadas com o joelho e asfixiadas eram negras, num lugar onde 19% só da população é negra, eu vou repetir, dois terços das pessoas que foram asfixiadas com o joelho naquele golpe que foi dado eram negras, num lugar onde só 19% das pessoas são negras, 58 pessoas apagaram nos últimos anos, ou seja, não é novidade, não é que eles não sabem que isso acontece, mas isso continua acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso que está acontecendo nos Estados Unidos e desses dados que são tão distintos para a população negra e para a população branca. Deixa eu tocar no ponto antes de entrar nisso e trazer para o Brasil, porque muita coisa está acontecendo aqui também, nós tivemos um ato aqui no Rio de Janeiro muito importante em frente ao Palácio Guarabalho, feito pelo movimento social das favelas, questionando, e aí eu acho que é bem interessante nesse momento, questionando as operações policiais no meio desse processo da pandemia que levou a morte de um beijo, de um ambiente e tantos outros, e tantos outros. Mas antes disso, só para a gente não deixar de falar, porque esse é um debate que eu já fiz tantas vezes, é inacreditável que depois de tudo que aconteceu no mundo, porque por ser uma pandemia, por ser algo exclusivo do Brasil, você é obrigado a ler, entender o que está acontecendo no mundo inteiro. Essa insistência do governo Bolsonaro de separar a economia da saúde é criminoso, porque é isso, a gente não consegue ter o mínimo de planejamento para saber até quando nós teremos determinadas medidas para podermos ter outras depois. É isso que você está falando. Isso é muito claro e cada vez mais evidente. Então, assim, para aquele que está preocupado em perder o emprego e fica nesse jogo eu vou perder o emprego ou eu vou perder a vida, na verdade, é uma coisa só. É uma coisa só. É preciso isolamento, é preciso entender e ler a curva de contaminação, é preciso medir o tamanho dessa crise por um tempo para que a gente possa cuidar das pessoas e ter menos gente morta. Não é uma questão de vamos cuidar da vida e depois resolvemos o emprego. Não. Para que a gente possa recuperar os empregos o mais rápido possível, nós temos que ter um planejamento da área da saúde feito desse jeito. Isso aconteceu no mundo inteiro e é isso que a gente não consegue ter aqui. Então, essa ideia de que o pior seria em maio, aliás, o pior seria em abril. Não, o pior vai ser em maio. Não, agora o pior é em junho, mas acho que vai ser em julho. É exatamente pela incompetência do governo de insistir em querer dizer não, a nossa preocupação é só com os empregos. E aí, como a preocupação deles é só com o emprego, na verdade não é com o lucro, porque quem vai pressionar e a quem ele está conversando e ouvindo é quem quer garantir o seu lucro e não quem quer garantir o seu emprego, basta ver as medidas que ele está tomando de garantia do lucro e não do emprego, garantia da exploração sobre as pessoas, ele vai aumentar o sofrimento de mais pobres, tanto na economia quanto na pandemia. Então, assim, a gente tem que insistir muito, muito na necessidade desse planejamento junto aos prefeitos e governadores, porque na previdência, lamentavelmente, não dá para esperar muito. No Rio hoje, só para terminar esse assunto, no Rio hoje, os hospitais de campanha não são abertos, porque ele é um planejamento errado, a gente tinha que estar ampliando o leito das redes públicas, que já tem gestão hospitalar pronta, os hospitais federais, porque o Rio, como foi capital, tem uma coisa muito grande de hospital federal, os hospitais federais não ofereceram leito no número que poderiam oferecer para o enfrentamento do coronavírus, então a gente tem drama no Rio de Janeiro, muito profundo, e ainda mergulhado de uma crise de corrupção violenta do governo do estado, que certamente vai gerar a queda do governador do Rio, e em breve, certamente, ele vai estar sofrendo impeachment, inclusive ontem, teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, não sei nem se você soube disso, mas é mais um elemento para gerar a queda do Witzel, que em breve, o Witzel que foi eleito por Bolsonaro, o Witzel que fez parte desse acidente histórico, que elegeu o Bolsonaro desse momento, desse eclipse, mas já é o primeiro deles a cair, vai certamente ser empichado dentro de um mês, é provável que isso aconteça, mas enfim, deixa eu fazer uma pausa, só fazer uma pausa para separar os dois assuntos, para te falar o seguinte, está insuportável no meu WhatsApp, meus amigos de carioca, todo mundo mandando te mandar um abraço, todo mundo que sou teu fã, o Gustavo, o Romário, o Cristiano, todos meus amigos de colégio, manda um abraço por frente, então, sinta-se abraçado por todos meus amigos de infância, Freixo, siga ali, vai. Valeu, valeu, abraço grande, abraço virtual, por enquanto, mas vamos lá. Então, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos acho que é muito importante a gente entender, aliás, eu estou recebendo muitas imagens, isso está brotando na internet, além de amigos, está brotando na internet, é impressionante como lembra o filme Coringa, tem uma postagem do Robert Stavira, do próprio Robert Stavira, que ele diz uma imagem de Nova Iorque onde ele fala não é o filme, era uma imagem real, isso diz muito sobre a sociedade que a gente está vivendo, sobre o acúmulo da desigualdade, sobre a explosão, nós vivemos alguma coisa assim em 2013, eu não tenho a menor dúvida, indo para uma reflexão mais profunda, enfim, eu não tenho a menor dúvida que se não fosse a pandemia, o Brasil hoje estaria incontrolável nas ruas, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida, hoje, se não fosse a pandemia, nós teríamos um Brasil incontrolável, e eu não sei até que ponto o Bolsonaro ia tentar se alimentar disso, mas não é algo que alguém pudesse controlar, porque a irresponsabilidade dos atos organizados pelo fascismo, e ontem eu tinha um debate que você lembrou, é muito curioso, porque eles tentam caracterizar como um ato família, e do outro lado vandalismo, como se não fosse vandalismo um ato fascista, como se não fosse vandal rasgar a Constituição, usar símbolo nazista, falar em fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, falar em intervenção militar, isso é vandalismo, vamos deixar claro, isso é um vandalismo oficial, com a presença do presidente andando no cavalo, sem máscara, uma mistura de criador e criatura, e ali você, esta situação estimula um processo de conflito muito grande que certamente não vai se restringir aos Estados Unidos. A morte do George Floyd foi uma morte filmada, ele é uma morte e a vida é muito forte, é claro que ele não é o primeiro, você está dando uma discussão muito importante, nós temos uma estrutura racista, um racismo estrutural muito violento nos Estados Unidos, mas aquela morte ela foi filmada, ela tem uma dose de perversidade filmada, explode, explode, muito, mas explode completamente, é incontrolável e aquilo vai para uma sociedade no momento de um governo Trump. Tudo que está acontecendo é pelo George Floyd, mas é por tudo, por um conjunto de coisas que são completamente inaceitáveis. Agora, se você traz para cá e olha para o mapa da violência que a gente tem aqui, de cada 10 pessoas assassinadas no Brasil, 7 são negros. Eu vou repetir, de cada 10 pessoas assassinadas no Brasil, 7 são negros. Nós chegamos a uma taxa de homicídio que pela primeira vez na história passou de 30 por 100 mil habitantes, nunca tinha passado de 30, passou de 30, nós chegamos a mais de 60 mil homicídios ano. A nossa taxa de esclarecimento de homicídios não chega a 4%, taxa de esclarecimento de homicídios, não chega a 4%. Pode matar, porque quem morre, quem são os matáveis, isso dialoga diretamente com a desigualdade social, a mesma que a gente falou da pandemia. O debate da segurança pública, que é um debate que a esquerda abriu um monte de fazer na Constituição de 88, isso nos custa muito caro politicamente, porque a direita absorve o debate da segurança pública pelo viés da produção do medo, e a esquerda não consegue dizer qual é o seu projeto, qual é o projeto da esquerda para o sistema penitenciário? Aliás, no sábado, eu vou fazer uma live com Drauzio Varela só para falar de prisão, porque eu trabalhei 30 anos nas prisões e o Drauzio trabalhou, a vida dele trabalha até hoje, nas prisões. Sábado, 10 da manhã, tem uma live minha e Drauzio Varela só para falar de prisão. Imperdível, imperdível, gente, assisto. Então, qual é a nossa proposta do modelo de polícia? Estou falando do campo progressista, eu sei qual é a da direita, e a da direita dialogou com medo. Dialogar com medo é um sentimento humano muito forte. O Bolsonaro se enende como um capitão que fala em segurança pública. O que ele sabe sobre segurança pública? Qual é a eficácia do que eles dizem sobre segurança pública? Mas eles dialogam com medo, eles dialogam com o sentimento do tronco, eles dialogam com essa escravidão que a República não resolveu, eles dialogam com o justiçamento. Isso é muito forte. Quando vem uma imagem que fere, que mostra essa estrutura do justiçamento, como foi a do Jorge Flores, e tantas outras que a gente tem aqui, a do João Pedro, menino de 14 anos, você imagina se a gente tem uma imagem do João Pedro sendo fuzilado dentro de casa. Era outra reação com o mesmo fato. Agora, são tantos. Quem não lembra da Ágatha? No complexo do Alemão do ano passado. E, por isso, se dá várias, uma tragédia que vai apagindo a outra provocando uma amnésia covarde. Ketlin, Cauã, Cauê, tem tantos, tantos, tantos. Tantos. Marcos Vinícius, Amaré, tantos, que a gente vai acompanhando. Eu fui dez anos presidente da Comissão de Direitos Humanos e a gente atendeu essas famílias todas. é muito grave. É muito grave. Esta violência é uma violência que tem um debate de gênero, tem um debate clássico, tem um debate racial muito profundo na sociedade. A gente precisa trazer o debate da violência para o debate da estrutura da sociedade e não um debate só sobre polícia. Eu acho que essa é uma pista importante para a gente. Nota 10. Temos aqui meia hora, exatamente meia hora, metade da nossa live. Temos quase 9 mil pessoas nos assistindo. Queria agradecer todo mundo que está nos assistindo. E é agora que a gente vai para aquele segundo momento, segunda metade da live que eu peço para todo mundo, eu peço da metade, todo mundo que está no YouTube, por favor, deem um like. A gente está com um público excepcional hoje no YouTube. Facebook, que a gente tem tido públicos enormes, está muito bom, mas dá para aumentar. Então, todo mundo no Facebook que quiser, é um compartilhamento. Novamente, no final, todos juntos vamos fazer uma iniciativa hoje que vai ser importantíssima. Então, a gente precisa ter todo mundo junto aqui. Cada um de nós aqui não vale nada sozinho, nem tem que valer sozinho como movimento, porque senão o movimento se torna frágil. Senão, eles podem eliminar, amedrontar, ameaçar, fazer o que quiser com um de nós e acabou o movimento. O movimento, a causa tem que ser maior do que qualquer pessoa. O dia que a causa for maior que as pessoas nesse país, a gente vai mudar o país. A gente tem um país onde as pessoas querem ser protagonistas. A vaidade é maior do que a causa. E não, vamos mostrar que a causa é maior do que a vaidade. Vamos trazer gente aqui para a gente ter um grupo grande aqui. Só terminando dos Estados Unidos, você tem que mais de 40 cidades estão com um toque de recolher, um dos mais rigorosos que os Estados Unidos já impôs ao longo das últimas décadas, mas ele não está sendo suficiente para fazer com que as pessoas fiquem em casa. você continua com muitas prisões, muitos protestos estourando. Na frente da Casa Branca, você teve uma manifestação grande, absolutamente pacífica, e a imprensa que está falando que foi absolutamente pacífica, e a polícia chegou dispersando com gás lacrimogêneo e está causando uma revolta muito grande nos Estados Unidos, porque o que está sendo questionado é o direito de protestar pacificamente em vários lugares por um caso que é absolutamente absurdo. E aí, Freixo, eu falei isso sobre a questão desse somos 70%, eu acho, e eu tenho esse lado, e assim, e com todo o acolhimento, e essa que é a ideia do 70%, a gente vai falar sobre isso hoje, da forma de pensar de cada um. A ideia do 70%, o pessoal, mas você quer o impeachment, você quer não sei o quê? Não, eu quero que a gente saiba que a gente é maioria e que as pessoas voltem a ter voz, que as pessoas não tenham mais medo de expor sua opinião, porque quem tem que ter medo de falar os absurdos é o 30%. Nós que somos 70%, podemos defender o Lula, o Ciro, podemos defender o Freixo, podemos defender o impeachment, podemos defender novas eleições, podemos defender a cansação da chapa, cada um vai ter sua pauta. Eu acho errado imaginar que o Brasil só vai ter solução a hora que o Ciro der um abraço no Lula. Não é isso, porque vocês estão levando para as pessoas e estão esquecendo as causas, e estão esquecendo também que o 70% não é o Ciro, não é o Lula, não é o Freixo, não é o Eduardo, isso é o 1%, isso é o 0,1%, o 70% são as pessoas que movem essa causa, que se incomodam com tudo, são os 70%. E aí, por que eu estou falando isso relacionado ao negócio dos Estados Unidos? Eu acho, aí é uma opinião, Eduardo, que Deus, às vezes, fala com a gente de formas tão claras, de formas tão absurdas, e como para a gente ouvir, a gente precisa de que alguém faça isso, ou seja, somos instrumentos dessa vontade, desse grande espírito maior, então, às vezes, acontece esse transbordamento, que nem aquela menina falando, que eu estava dizendo aqui, mas para mim, aquela frase, I can't breathe, aquele rapaz, e eu me arrepio inteiro quando eu falo isso, ele foi instrumento, ele foi instrumento de algo que o mundo inteiro precisava ouvir, ninguém, nenhum grande intelectual, nenhum grande filósofo, nenhum grande político, poderia exprimir com tanta clareza e com tanta perfeição o sentimento que é o sentimento da maior parte do mundo, I can't breathe, eu não consigo respirar, os países, que são os países pobres, não conseguem respirar, os Estados Unidos, que é a nação mais rica do mundo, eu falo isso aqui, as pessoas não sabem, a OCDE, que não é o organismo de esquerda, a OCDE mostra que o país com maior taxa de pobreza de todos os países da OCDE é os Estados Unidos, nos Estados Unidos as pessoas não podem respirar, I can't breathe, na Europa a gente viu que em Londres morrem muito mais negros do que brancos, I can't breathe, no Brasil morre o João Pedro, morre a Agatha, morre as pessoas que não conseguem, I can't breathe, então como é importante uma frase para as pessoas se identificarem e poderem falar o seguinte, eu quero respirar, me deixa respirar, porque o direito universal é a vida e vida não existe, sem a possibilidade de respirar e sem respirar e colocar para fora, não sobra espaço para a gente inspirar e se sentir inspirado para fazer as coisas que precisam ser feitas, então foi tão forte esse I can't breathe e a ideia do Somos 70% é ser uma frase que as pessoas falem o seguinte, chega, me deixa falar, me deixa agir, me deixa defender as minhas teses, não me faz ficar com medo, não me faz ficar escondido, eu tenho esse direito, até numericamente, deveria ter em qualquer condição, mas até numericamente tenho, porque sou maioria, somos maioria, então esse I can't breathe é muito forte, não é, Freixo? É muito forte, isso é muito importante, porque esse desejo de fala, de ar, de espaço, de humanidade é histórico e é mundial. Aqui no Rio de Janeiro, teve um ato, eu estava falando no início, muito importante, de lideranças de favelas, eles se organizaram com pouca vida, pareceu um monte, porque é isso, está todo mundo querendo respirar, está todo mundo precisando de ar, e um cartaz do Raul Santiago, que é um jovem muito amigo, incrível, e eu sugiro que você chame para uma conversa aqui, uma liderança do Complexo do Alemão, depois eu te boto, não sei se você já conhece, mas eu te boto. Está convidado, pode me botar em contato que já está convidado. É aí, Raulzinho, então o Raul Santiago, ele é uma liderança de comunicação, eles formam núcleos de comunicação, fazem um trabalho extraordinário em relação ao coronavírus dentro do Complexo do Alemão, e ele estava com o cartaz na mão dizendo o seguinte, não queremos escolher entre morrer por coronavírus ou de bala. E é isso, queremos respirar, queremos viver. Ninguém vive sem respirar, ninguém vive sem respirar. E tem um Estado que sufoca, um Estado que não entrega renda básica, um Estado que não faz saneamento básico, um Estado que faz operação policial, pelo amor de Deus, um Estado que faz operação policial durante a pandemia, todos os crimes baixaram, mostraram que, você imagina, favela da Maré, favela da Maré tem 135, 140 agora, mil moradores, a favela da Maré é maior do que 95% dos municípios brasileiros, a favela da Maré tem mais gente morando do que 95% dos municípios brasileiros. Quantos moradores, Freixo? Quantos moradores? 140 mil moradores, só na Maré. Uau! A Rocinha tem mais, completo alemão. Então, são favelas que são do tamanho de cidades. Vocês imaginem se uma cidade fosse tratada como as favelas são tratadas pelo Estado. O que estava acontecendo? Alguém consegue imaginar que fosse possível? Um lugar onde uma cidade que não tem saneamento básico, que não tem água em muitos casos, que não tem política de moradia, que tem déficit gravíssimo dos índices escolares, que não tem médico de família numa cidade inteira. E que a única presença do Estado é com a polícia, com a operação de policiais que matam crianças. Qual é a cidade que vocês imaginam que pudesse funcionar assim? Tem alguma cidade? Você moraria numa cidade dessa? O que você faz? Como é que é isso? E são as cidades que as favelas se transformaram no Rio de Janeiro. E ali, cara, aí é que a gente tem que dialogar com o setor de classe média, né? É dali que sai a pessoa que vai lavar a tua roupa, que vai passar a tua roupa, que vai varrer a tua casa, que vai cozinhar pra você, que vai fazer a cidade. Naquela época das Olimpíadas, eu briguei demais aqui no Rio de Janeiro. Briguei demais. Saiu uma matéria comigo que na capa era assim, o estraga-festa. Eu fiquei até meio puto, porque, o estraga-festa, eu falei, não, peraí, eu adoro festa, não é isso. Mas essa festa aqui não dá. Essa conta é muito alta da festa e quem vai pagar não é quem está no baile, né? Então, não dá. E aí, eu lembro que, na época, eu falava, não, mas essas medidas são importantes pra controlar a favela, pra garantir o sucesso dos grandes eventos, pra que a favela não desça. Uma autoridade me disse isso. Aí, eu falei, meu senhor, o senhor quer ter um problema no Rio de Janeiro? É o dia que a favela não descer. O dia que a favela não descer, o senhor tem um grande problema no Rio de Janeiro. Porque o dia que a favela não descer, nada funciona no Rio. A cidade para. A cidade não vai parar o dia que a favela descer, porque ela desce todo dia pra fazer a cidade funcionar. As favelas são espaços constituídos da cidade. É isso que esta visão de casa grande, que ainda funciona no olhar de tanta gente no Brasil, não consegue compreender. Então, é preciso cobrar de políticas públicas, construir políticas públicas que mudem essa estrutura. Porque a violência, os números, as imagens da violência, elas são os desdobramentos do que a gente está dizendo aqui. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. E tem um ponto interessante que eu trouxe hoje pra falar, que era o seguinte. Eu falei aqui outro dia, Freixo, e eu não sabia. É muita informação, são muitos países, são muitas realidades. A gente estuda, visita, mas cada dia a gente está aprendendo uma coisa nova. E Singapura, ele é utilizado, o país de Singapura, por várias pessoas que defendem a tese neoliberal, dizendo, olha só o sucesso do Singapur. Tem até um vídeo antigo, acho que é do Roberto Campos, se não me engano, falando, olha o exemplo de Singapur, o que eles conseguiram fazer. é o quinto maior PIB per capita do mundo. Aí veio, veio a crise do coronavírus. Você sabia que você tem mais ou menos 5 milhões, 6 milhões de habitantes lá em Singapura? 1,2 milhões, 1,2 milhões de pessoas são de imigrantes que trabalham na construção civil, empregado e doméstico, são pessoas muito pobres. Essas pessoas moram em dormitórios. O que são dormitórios? Dormitórios são complexos, onde de 10 a 20 pessoas dormem em quartos muito pequenos. Freixo, em 43 dormitórios, é esse número que eu estou te falando, em 43 dormitórios, no quinto lugar, com o maior PIB per capita do mundo, no lugar que é o exemplo do neoliberalismo como sucesso no mundo, em 43 dormitórios, moram 200 mil pessoas pobres. Em 43 moram 200 mil pessoas empuleiradas, empuleiradas. O que aconteceu? Começou o coronavírus a atacar esses dormitórios, eles fecharam os dormitórios e as pessoas continuaram a tua vida lá e eles estavam fechados. É a frase do cara da XP. Não, está bem, porque já melhorou a curva aqui. Pena, o nosso problema são as favelas. O problema lá são os dormitórios. São os dormitórios. Essa mesma frase. O que acontece? Qual foi a solução que eles encontraram hoje? O governo de Singapura prometeu construir dormitórios com instalações mais seguras. Ou seja, a ideia não é não ter mais dormitório. A ideia é pintar o dormitório, entendeu? A ideia é fazer a cama anti-ácaro, sei lá o que eles vão fazer. Veja como é muito importante a gente entender quando que a solução vem para uma mudança estrutural e quando que a solução vem simplesmente para apagar aquele foco de incêndio, mas manter a brasa acesa, manter o inferno que aquece a vida dessas pessoas e torna essa vida insuportável. Vai, passo para você agora com quase 10 mil pessoas aqui nos assistindo. Lembrando, fiquem aqui e chamem os amigos que daqui a pouquinho tem a novidade para todo mundo aqui. mas é o resto do mundo, não é só o Brasil. Você tem a casa grande, você tem a senzala no mundo inteiro. Não, é exatamente isso. Você está me lembrando o Crivella naquele vídeo maravilhoso que o Crivella está na porta da Rocinha, na entrada da Rocinha, que é uma favela muito conhecida, que é uma favela que tem um número de moradores maiores, que o da Maré, e que fica no coração do IPTU o mais caro do Brasil. A Rocinha tem essa peculiaridade. A Rocinha fica entre a Gávea em São Conrado. Então, a maior favela do Brasil fica no IPTU mais caro do Brasil. Coisas no Rio de Janeiro. Mas o Crivella estava na porta da favela da Rocinha e aí um menino de comunicação popular, local, ele vai entrevistar o Crivella, o Crivella diz que a favela da Rocinha é muito interessante. Esses fios aqui, isso aqui, isso aqui precisava mudar, ele precisava tirar, porque passa muito carro aqui na frente em São Conrado, passa muito carro aqui na frente, então a gente precisava dar um banho de tinta, tirar esses fios, porque aí fica tudo bem. É o Crivella XP. É isso aí. O problema que a lógica XP da vida, que é você olhar e não entender que você não tem mais a senzala, mas continuar olhando na casa grande, é que isso está no poder público. Isso não está no mercado, numa visão pitolada de um cidadão. Isso está no poder público. que é a ideia de você manter a sociedade. Agora, isso é muito curioso, porque isso, enfim, avançando nesse debate da gente, é um debate não só conservador, mas é um debate da ordem. O debate da ordem é uma estrutura muito vinculada a um pensamento conservador, que é de onde vem o Bolsonaro. O Bolsonaro não é conservador, ele é reacionário, ele não quer manter, ele quer retroagir. ele não aceita a Constituição de 88, ele quer retroagir ao tempo anterior à Constituição de 88, então não é conservador, ele é reacionário, mas ele tem um vínculo muito grande com a lógica das milícias. Aliás, milícias no Rio de Janeiro, Eduardo, que estão exigindo a volta do progresso, exigindo que as pessoas voltem a trabalhar. E essa é a liberdade do Paulo Guedes, o que eu sempre digo para as pessoas. Ah, porque eu sou a favor da liberdade. Que liberdade? Eu sempre dou exemplo aqui. Quem tem mais liberdade? Quem mora na Maré ou quem mora em Cuba, que dizem que é a maior ditadura do mundo? Eu dou exemplo de Cuba só para o pessoal ficar bravo comigo e me chamar de comunista mesmo. Mas é verdade, quem mora numa comunidade não tem liberdade nenhuma e você vai defender o liberalismo porque a maneira dessas pessoas não serem obrigadas a nada? Você acha que elas não são obrigadas porque você nunca foi lá? Ou está submetido ao tráfico, ou está submetido à violência, ou está submetido ao forneio dinâmica do Estado que não entra para garantir direitos. É disso que a gente está falando. Você pode escolher qual é a tirania. A única liberdade que tem é que essa tirania reveza, mas não é você que escolhe. É uma tirania que reveza, mas é submetido a uma tirania muito violenta. E nas áreas de milícia, como eles são muito mais organizados, é uma máfia estabelecida, tem agentes do poder público, é a relação entre crime, polícia e política, que no Rio de Janeiro se misturou de uma maneira que a gente não consegue mais separar. Crime, polícia e política tem uma... Quando eu falo da polícia, eu não estou generalizando, evidentemente, eu estou falando da banda podre, que não é pouco importante na história do Rio de Janeiro, o crime, polícia e política se misturam de uma maneira no Rio, que é da onde surge o Bolsonaro. Esses grupos controladores do território têm uma posição muito semelhante ao do povo e se o Bolsonaro voltam a trabalhar porque o sistema de extorsão depende dessas pessoas serem exploradas. Mas o discurso é o discurso da ordem, é o discurso de que aqui não tem bagunça, aqui vai todo mundo trabalhar para manter um poder tirânico armado com um projeto de poder. Então, é só para que a gente entenda o quanto é grave o que está em jogo e quem nos governa hoje no Brasil. Muito legal. E eu queria, antes de entrar aqui no nosso vídeo que a gente tem para mostrar, queria que você falasse um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando, como é que estão as movimentações em Brasília? Tem muita gente falando de impeachment, tem tantos processos, aí tem essa questão do STF, fake news, general elenco. Dá um panorama se você puder, eu sei que é difícil, mas uns cinco minutos aí, dá um panorama do que está acontecendo do clima em Brasília, por favor, Freixo. Eu acho que esquentou demais, eu acho que o Bolsonaro, ele... O Bolsonaro, ele é um acidente histórico, mas ele tem, a gente precisa entender que tem um projeto. O Bolsonaro é tosco, é imbecil, é ignorante, é tudo isso, mas tem um projeto político, e é um projeto político e é um qualitário, é de base do governo Bolsonaro, de um lado, eu gosto sempre de falar isso para que a gente entenda por que eu estou dizendo que o Bolsonaro era fascista, que eu não gosto dele e falo isso de qualquer um do meu pódio? Não, eu não falaria isso de uma direita clássica, o Bolsonaro é uma extrema direita fascista, ele tem um vínculo, por exemplo, com os militares, que aí me preocupa muito, esse é um debate... Muita gente fala, não, não, mas não vai ter golpe porque os militares não darão golpe. Isso pode até ser verdade, mas eu também não sei se os militares estão dispostos a evitar um golpe. Os militares não darem um golpe é uma coisa. Os militares evitarem um golpe é outra. Esse é um debate que, em um outro momento, a gente vai daqui, já estou me reconvidando, e volta para a gente fazer. É claro que o Brasil não é a Bolívia, tem uma complexidade que é bem maior, tem um apelo de comunidade internacional que é bem maior do que a Bolívia. Mas o vínculo de Bolsonaro com milícias, com milícias políticas, e se alguém tiver alguma dúvida, aquele desfile com os clãs do acampamento de 300 é, evidentemente, uma milícia política sendo formada. A relação com as milícias originais nos territórios criminosos e a relação que o Bolsonaro está estabelecendo com as polícias militares é algo que merece uma atenção e um debate mais profundo. Ao você quebrar o monopólio da força do Estado, tentando criar uma relação com a polícia militar, que a polícia seja uma polícia vinculada à ideologia do presidente e não a uma hierarquia do Estado com um monopólio da força, essa é a maior tirania que o Bolsonaro ameaça. Então, nós tivemos um episódio, alguns anos, do Espírito Santo, tivemos um episódio na Bahia, tivemos um episódio muito recente no Ceará. Então, a lógica da relação ideológica de Bolsonaro com as polícias militares é um grande passo fascista que ele tenta estabelecer no Brasil. O debate sobre o exército não é se o exército dá ou não golpe, se o exército está disposto a isso ou não, é se o exército é capaz de evitar esse golpe. É um debate mais profundo do que a gente está conseguindo fazer até hoje. Dentro de Brasília, isso tudo está sendo visto, dentro de Brasília, isso tudo está... O Bolsonaro, ele precisa criar crise do próprio governo, porque o Bolsonaro, ele não quer entregar um governo, ele é um governo de destruição, ele é um governo de desconstrução, ele é um governo com uma lógica que é fascista na sua essência. Então, ele entra para provocar a própria crise e fazer com que a nossa agenda seja uma crise provocada por ele. E a grande, não à toa, pauta, é uma pauta contra as instituições. Porque o Bolsonaro, apesar de ele estar há 30 anos no forão da política, no esgoto da política, vinculado a máfias territoriais e políticas, do que há de pior, convivendo com o Paulo Maluf, nunca fazendo uma única denúncia. O Bolsonaro, ele se elege como se ele estivesse fora da política, como se ele fosse uma alternativa à política. O Bolsonaro é um pouco o resultado fracassado de 2013, onde, de alguma maneira, ele aparece como alguém que é antissistêmico. E ele tenta colocar todos nós como sistêmico. Todas as instituições são sistêmicas. A política não deixa ele governar. Por isso ele precisa destruir a política. Por isso ele precisa enfrentar as instituições. Por isso ele precisa agredir o STF e falar que tem que fechar o Congresso. Por isso ele apela para a intervenção militar. Tem uma lógica fascista, mas é muito bem construída como um projeto. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender é qual é o nosso projeto. Qual é o nosso projeto? Somos 70%. Então, eu quero concordar muito com a tua frase anterior. Não é o Silo, não é o Lula, não é o Dino, não é a Maru, não é o Haddad. Nós não podemos entrar no labirinto para escolher qual líder vai enfrentar outro líder. qual é o nosso projeto? Com cara coletiva, para que a gente possa realmente ter e sermos os 70%. Um projeto que seja um projeto de 70%. Isso. E quem vai ganhar essa luta? Porque se quem ganhar a luta for o Dino ou o Luciano Huck ou o... E a gente vai ficar sujeito à visão que ele tem de mundo que não é dos 70%. Quem tem que vencer a luta são os 70%. Então, já pegando o embalo, já pegando... Porque aí pegou o embalo. Então, vamos mostrar o vídeo. O projeto é o projeto. É projeto. Então, eu vou mostrar o vídeo. E esse vídeo é o seguinte. Eu não poderia mostrar o vídeo sem antes agradecer aqui a Berro Motion do meu amigo Bernardo, a Belinha Filmes e a Yasnaia, que é uma designer venezuelana que trabalha com a Berro Motion. Eles fizeram esse vídeo. Eles fazem parte do grupo aqui. E o combinado é o seguinte, gente. Isso que a gente está fazendo, nós estamos fazendo, mas também não é nosso. É do Brasil, é do movimento, é da causa. Por que eu estou dizendo isso? Se amanhã derem um tiro na cabeça do Eduardo, vocês continuam com isso, entendeu? Porque é um grupo. Por acaso, isso aqui é um ponto de encontro. Isso aqui é um ponto de encontro. E nesse ponto de encontro, uma causa encontra terreno fértil para se manifestar, ganhar força e poder sofrer uma nova catapultada. Mas é nosso. Então, esse vídeo eu achei tão bonito. A gente recebeu centenas e centenas de vídeos. Vocês podem continuar mandando, tá? Os dados estão lá no meu Instagram que eu coloquei, falando de todos os lugares do Brasil. O que vocês fazem? Qual a idade vocês têm? Onde vocês moram? E somos 70%. Porque a gente tem que ver a cara do Brasil retratada nos 70%. É essa cara que vai fazer a mudança. E só se a mudança vier dessa cara, vai ser uma mudança estrutural. Uma mudança que vai olhar para uma nova distribuição de renda. Uma mudança que vai ter peso para fazer uma reforma tributária. Uma mudança que vai ter peso para investir em saneamento básico. Uma mudança que vai ter peso para ouvir. Porque aquela história, te vejo, te escuto. Te vejo, te escuto quem? Essas pessoas aqui. Não o Eduardo, o Freixo, etc. nós fazemos parte, nós estamos a serviço da causa. Mas a causa tem que ser maior do que todo mundo. Então, eu queria pedir para o Rafa colocar esse vídeo. Eu achei o vídeo muito legal. E aí, o seguinte, dá uma pausa. Só para dar o seguinte, o vídeo, o vídeo, a gente vai botar o link que vocês vão poder usar para baixar o vídeo, se quiser mandar nos grupos de WhatsApp. E a gente vai botar depois no nosso canal do YouTube o vídeo, se vocês quiserem mandar o link ou postar o link. Então, vocês vão poder baixar o arquivo e postar o link. O mais importante, sempre coloquem o hashtag e tem que estar escrito igualzinho para poder contar. Somos 70%. O 70% tem que estar escrito. Somos 70%. A gente vai deixar escrito aqui para vocês saberem como tem que ser a hashtag. Senão, não conta. A gente ficou em terceiro do mundo. Vamos fazer esse vídeo hoje se espalhar para as pessoas entenderem. De quem são os 70% que a gente está falando? Rafa, toca o barco aí. Vá lá. Moro em Manaus, município de Medicilândia, região do Xingu, estado do Pará. Moro em vários interiores de São Paulo. Sou médica e moro em Brasília. Empresário aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Salvador, Bahia. Tudo tem limite. E esse governo já extrapolou todos os limites. Por isso, somos 70%. E somos 70%. Somos 70%. Somos 70%. Somos 70%. Somos 70%. Chega. Somos 70%. Nós somos 70%. Contra o fascismo, somos mais. Somos 70%. Somos todos 70%. Fora Bolsonaro. Somos 70%. Nós somos a maioridade do Brasil. Somos 70%. Venho a te dizer que nós somos 70% da população brasileira. Somos 70%. Somos todos 70%. Somos 70%. Somos 70%. Somos 70%. Pela liberdade, pela democracia, somos 70%. Somos 70%. Somos 70%. Somos 70%. Nós somos mais de 70%. E precisamos reagir. Seu áudio está fechado, Dudu. Eu falei o seguinte, que o áudio do vídeo, ele arrepia o osso, ouvindo assim, com o Rafa passando, não aparece a música de fundo. Mas é lindo. Porque esse é os 70%, Marcelo. Esse é o Pará, é o Sul, é o negro, o branco, é o indígena, é o homem, é a mulher, é todo mundo, entendeu? Esse é os 70%. Então, todo mundo, todo mundo pode baixar o vídeo. Rafa, põe na tela aí o link para baixar o vídeo. É super fácil o link para baixar o vídeo. Quem quiser baixar o vídeo, é só você clicar nesse... Vou botar nas minhas redes hoje, porque esse é o... Essa é a imagem e o espírito da Bruta. Isso, isso. Então, é o seguinte, a gente vai deixar um link para vocês poderem... Para baixar o vídeo, esse é o hashtag que tem que colocar, hashtag Somos 70%, para contar. O link é edu1.com.br barra 70. É a coisa mais fácil do mundo. edu1.com.br barra 70. E a gente vai deixar o vídeo também aqui. Gente, somos agora quase 10 mil pessoas aqui assistindo. A nossa força de comunidade, a nossa força de comunidade fez com que a gente chegasse ao terceiro lugar do mundo. 30 pessoas começaram uma revolução em Cuba, eu dou um exemplo. Novamente, eu falo muito de Cuba, todo mundo vai achar que eu sou comunista, mas é porque é um bom exemplo de como pouca gente consegue fazer uma coisa tão grande. Somos 10 mil pessoas para começar a regar uma semente que é de todo mundo. Então, vamos regar essa semente. Se a gente sair daqui regando essa semente, postando esse vídeo, mandando no WhatsApp para os nossos amigos com o hashtag Somos 70% e sintam-se autores desse vídeo. É tão bonita a palavra autoridade. Não é daquele que manda, é daquele que cria. Autoridade vem de autor. Sintam-se as verdadeiras autoridades porque vocês criam o que é a coisa mais bela do mundo e criamos juntos esse vídeo. Esse vídeo que representa todos nós que estão aqui. Então, todo mundo saindo daqui enviar o vídeo, postar nas redes sociais. No Twitter é muito importante postar com o hashtag Somos 70%. Mas, Instagram, Facebook, em tudo. Freixo, eu passo para você. Ficou maneiro o vídeo, não é? Pô, mas sensacional. Fiquei emocionado aqui porque é o que eu estava dizendo. Você tem que ter uma imagem e a imagem não pode ser... Lembrei o Brecht, né? Infeliz do povo que precisa de heróis. A gente não precisa de heróis nesse momento. A gente precisa de povo. E temos 70% que... E eu espero que daqui a pouco a gente tenha que fazer um vídeo e somos 80%. E outro daqui a pouco somos 90%. Vamos reduzir o fascismo aos fanáticos. Eu não acredito que nós tenhamos 30% de fascistas no Brasil. Nós temos 30% daqueles que ainda acham que Bolsonaro pode governar ou que acreditam. Não é verdade que são 30% de fanáticos como ele. Vamos reduzir isso. E esses 70%, com essa cara de povo coletiva, com essa cara de projeto, com essa cara de país e com esse desejo, com essa militância, você sabe que... Eu tenho uma frase e a Marielle brincava muito comigo. A gente trabalhou muito, ela foi da minha equipe há 10 anos, depois foi eleita. E eu sempre gosto de lembrar esse espírito da Marielle, essa força que ela teve e o que ela fez pelo mundo, mesmo depois da barbaridade que fizeram com ela. A Marie virou um símbolo do mundo também. A Marielle... Eu tinha uma frase sempre que eu usava que eu falava gente, a luta é pedagógica. A luta é pedagógica. A gente precisa falar com os diferentes e com os indiferentes. A gente tem que aprender a ouvir mais do que falar. A luta é coletiva. E ela sempre brincava comigo. Sempre que aconteceu alguma coisa, eu olhava pra mim e falava assim, a luta é pedagógica. Então, acho que esse vídeo me remeteu a essa memória. A luta é pedagógica. show de bola. Tem gente falando que a nossa live aqui está em terceiro lugar no mundo de lives. Eu estou te falando, Freixo, o espaço aqui virou um espaço tão bacana, cara. E é isso, é um grupo aqui que se respeita e aqui tem gente que é super a favor do Ciro, do Lula, tem gente que é, enfim, é indígena, tem gente que é... Tem tudo aqui, é tão bonito, porque existe sim uma discussão. Existe muitas vezes esse calor da ideia, mas existe aqui um respeito e existe uma comunidade, somos comuns a uma unidade e é essa unidade que vai fazer a diferença. Então, tem algumas pessoas que não estão conseguindo baixar o vídeo. Rafa, depois, você só vê aí, por favor, se está com... Eu acho que talvez seja a internet das pessoas. Está super baixo, está com 10 mega só para vocês poderem baixar e mandar por WhatsApp. E quem não conseguiu baixar o vídeo tem o link do YouTube, é só vir no nosso canal que você já está no nosso canal aqui se estiver no YouTube, se você não estiver no Facebook. Eu vou postar o vídeo também, vou postar o vídeo em todas as minhas redes e vocês estão convidados a ir lá e sempre, hashtag, somos 70%. Freixo, eu acho que nunca recebi tantos elogios aqui como eu recebi a sua participação e tem uma coisa que está sendo muito legal, porque aqui é o seguinte, como a gente tem essa liberdade de não ter o medo, ah, mas se eu trouxer esse cara, putz, aquele cara vai ficar chateado, não me patrocina, eu vou perder seguidores. Não tem, não tem, não tem essa preocupação. E como não tem essa preocupação, as pessoas, elas acabam tendo contato com personagens que elas aprenderam a ter algum tipo de preconceito, como eu tive. Essas semanas fui super atacado por vídeos que apareceram, meu, falando mal da Dilma, do Lula. Eu sempre falei, eu passei 42 anos na bolha de Rio de Janeiro, Zona Sul. Você sabe como é a bolha? PUC, 20 anos sendo sócio, banqueiro, gente, banque, dono de banco. E aí o MST me abriu a visão de mundo e eu quebrei vários preconceitos e estou hoje me reencontrando com esse erro de vida de defender o lado que hoje eu vejo que é o grande causador dessa grande desigualdade. E você ter essa possibilidade de ter personagens aqui que pessoas, eu vi vários comentários assim, caraca, mas esse freixo é genial. Caraca, por favor, meia hora de live. Isso é tão legal, mas isso é tão legal porque a gente tem que quebrar essas cascas e fazer essas pontes. Então eu queria te agradecer demais por estar presente aqui hoje e dizer que eu sou um grande admirador da tua inteligência, além de tudo, cara. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Eu gostei muito, acho que a gente tem que fazer mais, tem muito assunto aqui. Você sabe que, você falando assim, mas o MST abriu porta, Guimarães Rosa diz que tropeçar também é uma forma de caminhar, então a gente na vida tropeça, mas caminha, vai, abre espaço. O importante é a gente saber que ao entrar numa porta a gente tem que ter a capacidade de olhar tudo. A ideia da humildade vem de, como você usa muito a epistemologia, a humildade vem de humus, vem da terra, vem de ter a fertilidade e o pé no chão. De onde vem humano também, né? É, exatamente, vem de humano e vem de humus, vem de terra, vem de fertilidade, vem daí. Eu acho que a gente tem que entender, a gente precisa aprender sempre, eu nasci em um lugar muito pobre, vem de família muito pobre, eu nasci no Morro, em São Gonçalo, e fui criado até os 40 anos, eu vi na periferia, em Niterói, eu tive muito pouca porta aberta durante a minha juventude, mas acho que abriram, eu entrei e aproveitei bem e adorei essa conversa, eu acho que a gente tem que conversar, né? Eu gosto muito de tomar café e sempre falo que o que eu mais gosto do café é porque ele vem sempre acompanhado de resenha, então que a gente precise de, e faça muita resenha, que a gente converse porque é assim que a gente se entende e muda esse país e precisa mudar. Nota 10, meu irmão, ó, só pra vocês saberem, a nossa hashtag no Instagram, no Facebook, nos lugares onde não tem robô, foi 10 vezes mais, 10 vezes, não foi 5, não foi 7, 10 vezes mais do que a hashtag do governo, então esse é o poder do nosso grupo, esse é o poder do nosso grupo, somos 70%, quem não conseguir baixar o vídeo, ainda pode mandar um e-mail pra esse contato que a gente manda por você. Vamos lá, galera, vamos fazer esse movimento e trazer de volta a coragem e a segurança de poder falar o Brasil que a gente acredita. Um abraço pra todos vocês, um abraço, querido Freixo, e siga nos representando com tanta coragem. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.